Chegando com o X1 de Sola na vibe mundial de clubes. Ah, vamos fazer uma grande análise nesse programa. Mentira, porque a gente nunca faz análise decente aqui, a verdade é essa. E aí a gente vai de... As análises até são. Os temas é que talvez não sejam... Nem as análises. A análise é baseada em fatos e análises concisas, porém... Achismos. Não, e essa história de fazer, análise o que que você falou? Análise embasada? Análise séria? É, tem gente que acha que a gente não faz isso nem aqui, nem em lugar nenhum. Exatamente. Diniz contra Guardiola. Tomara que este confronto... Eu tô dizendo, né? Acho que não é o pensamento geral aqui. Mas tomara que aconteça o confronto entre Diniz e Guardiola na final do Mundial. Nesse momento o maior risco é do Guardiola não chegar, né? Porque o City tá aí empatando com todo mundo, tomando gol, toma 4, toma 3. Então nesse momento o risco. Pô, tu incorporou mesmo o Dengestado de Sola. Loqueou, né? Completamente. Vai? Não? Não, definitivamente. Roda Vinheta, ele incorporou realmente. Roda Vinheta pra gente discutir aqui, vai. As carinhas, as carinhas. Cara, tipo assim, as fotos captam a essência de cada um mesmo, tá ligado? É isso aí. Não que o Guardiola também seja muito calminho, né? Não, mas o Diniz é um pouco... Totó. Pô, nessa foto aí ele tá parecendo um daqueles monges do filme O Nome da Rosa, lembra? É, o Sean Connery. Ele tá com a cara de Sean Connery. Exatamente, é isso aí mesmo. Gente, você sou larga de duas coisas que eu não faço na verdade com você. O Sean Connery, tu não sabe quem é o Sean Connery? Não. Foi o 007. Ah, perfeito. Acho que ele morreu, não morreu? Morreu, acho que ele morreu. É. Bom, bota o primeiro aí que é sobre isso que a gente vai falar. Quero ver o primeiro critério. Jogadores amam mais. Eu acho que é Fernando Diniz. É, eu também acho. Eu acho que é o G de cara, porque os caras gostam do Guardiola, da evolução, mas quando eles saem eles sempre falam, hum, cansativo, hum, esse cara me tirou o tempo. Fora o Tietê que teve aquela questão e já falou sobre, a gente já viu Yaya falando sobre o Guardiola, Ibra falando sobre o Guardiola, o Jesus saiu relativamente magoado e tiveram outros jogadores que também já... É complicado, assim, os gênios têm umas questões, né? Então, assim, o Diniz talvez até seja, mas eu acho que ele é um gênio da simpatia também, um pouco ali nervoso. E ele tem um quê de paizão ali, ele fala muito do... Não, e ele também frisa muito o lado pessoal do ser humano, né? Tipo assim... Psicólogo, né? Ele fala... Ele vai... Ele vai para além do jogador. E na hora do desempate vai pegar a brasilidade, né? A brasilidade vai... Excelente. É, o fato de, assim, o Marcelo Beckler já falou isso algumas vezes, né? De que aquela geração vitoriosa do Barcelona ficou muito tempo sem falar com o Guardiola depois que ele saiu. Muita gente achava que o Xavi falava com o Guardiola toda semana e tudo, e o Marcelo... Não, não aconteceu. O Messi recentemente falou, pô, eu não falava com o Guardiola há 30 e pão, quando acho que jogou, jogaram sim de Barcelona. Deixa eu dar uma respirada, né? Não tinha um grão de zap, né? É, é. Então, assim, eu acho difícil isso acontecer com o Fernando Diniz. Eu acho difícil. Eu acho que até jogadores que já passaram pelo Fernando Diniz, eu acho que devem... É, o Bruno Guimarães, por exemplo, que reencontrou ele na seleção, fala muito sobre isso, né? Pô, tem uma parada que é loucura. Eu acho que é o Diniz, sim. No campo, eu acho que é uma relação diferente, de fato, assim, do Diniz. Acho que ele é bem mais amado pelos jogadores. Confirmar, o Sean Connery, infelizmente, nos deixou realmente em outubro de 2020. Falando uma olhadinha na carinha do rapaz. Não, não, porque vocês estavam na dúvida, vocês estavam na dúvida. O que é que é engraçado isso? Vocês estavam na dúvida e ele realmente... Beleza, o cara anuncia um homem, aí o Certeza começa a rir. Bacana, infelizmente fulano morreu, aí o Certeza... O que é que tinha acontecido, Pessoa? É que a gente... Olha ali. A gente estava analisando o Atlético Paralense. O Alves veio do nada com a informação. É o maior corte abrupto da história da internet, né? Sai da Liga Arena no título da Sul-Americana para o Sean Connery. É porque ele estava falando aqui. É, não, de fato, o Thiago Eliano falou e adendo aqui, infelizmente, o Sean Connery morreu. Que isso? Não, não, infelizmente, nos deixou em 2020. É, basta ter um. O Sean, irmãozou, cara, que seja feliz, onde você estiver, irmãozou. É nóis. Vamos lá. Próximo, vai. Não, e o Abel, o Abel, o... Diabel, o que está acontecendo? Eu também não sei o que eu lembro do Abel. É... Ah, não, parada, informação. O Guardiola tem uma questão também de lua, né? É, tem dias que ele chega e dá bom dia, tem gente que chega e não fala com ninguém. Ah, mas o Diniz também. Acho que o Becker vai falar, não, o Diniz, não, ele deve ser todo dia mesmo. É, eu perninha mascaradinho do caralho. Ah, mas pelo menos está com a energia, entendeu? Mas é de lua, porra. Todo dia. Porra. Ó, eu tenho informação. Eu vou fazer isso no vestiário. Já conheço... Eu conheço... Eu conheço mais... Win, City, win. Win, City, win. Eu conheço... Porra, se ele falar isso, cara, ninguém vai gostar de win. City, win. Deixa ele falar, caralho. Opa, eu conheço mais... Pessoalmente, tá? Mais de dois jogadores que foram treinados por Fernando Diniz. E não gostam dele. E eles falam... Não, não, eles falam que tem dia, esse bagulho que o Fluminense falou, ah, é de lua. Tem dia que tu quer matar ele, mas no final das contas você se mata pelo cara, entendeu? É um bagulho que os caras amam pra caralho, cara. Não, mas não que ele não fale com ninguém, é que ele cobra mais no treino, né? Tem dias que ele tá mais... Não! Mas eu diria que essa é a relação com todo o gestor, não? Não, então, mas é porque tem dia que ele esculacha esse bagulho de pernilho mascaradinho, esses meus amigos, eles falam, ah, não, isso é verdade, ele faz isso direto, tá? É um bagulho... O azar, é o que eu sempre falo, o azar do São Paulo que tava sem torcida e o microfone captou, porque era um bagulho que ia passar batido. Exatamente, ia passar batido, né? Próximo critério. Ia mais longe... O que que é isso, cara? Porra, maravilhoso! Ia mais longe no BBB? Item maravilhoso, eu acho que inclusive a produção devia buscar mais esse tipo de coisa. Eu acho que é beiro poupa tempo, ó. Por quem é? Porra, é muito o Fernando Diniz, vai. Cara, não sei não, Ricardo. Porra, o Fernando Diniz ia causar um quiprocó da porra dentro da casa. Por que ia gritar, a prova é resistência. Ele saiu e ia continuar gritando. Bora! Vitória tá lá! O público não gosta desse perfil de quem que ia tá filhado o tempo todo. Vários são eliminados. Vários são eliminados. Vários são eliminados. O segundo BBB foi ganho pelo Rodrigo Cowboy, uma planta escrita. Não, mas tinha uma história dramática. A história de vida do Guardiola é o quê? Pô, treinei o Messi, treinei não sei o quê, sou trilhardário. Não sei. Eu acho que os dois, os dois vão ser aqueles caras meio chatos que ficam analisando demais a coisa. Ah, não, porque ele falou não sei o quê lá. Tipo, os dois tem esse perfil meio de um workaholic doente. E estrategista. O Guardiola ia ficar... Aquele negócio que ele bebe água, bebe não sei o quê. Ele ia virar vilão. Nunca viu ele fazendo assim? Ele ia virar vilão certo dentro da casa, o Guardiola. Cara, boa, boa, boa... Ó, nenhum dos dois é um... O guardiola tinha potencial pra ser vilão aí. Meme, quem gera mais meme? Cara... Ah, o Fernando Diniz era mais meme. Então ele ia causar, ia ter uns Dinizers na internet. É, eu não sei. Pô, o Guardiola ia virar vilão. Eu acho que o Guardiola ia às vezes ficar ali meio planta e acho que ele podia chegar longe. Quem virou vilão? Cara, eu acho que nenhum dos dois é muito longe, tá? Esse é fato. E eu acho que nenhum dos dois é ser... Por que tu acha que o Diniz não iria muito longe? Ah, eu acho que o Diniz tem que ter potencial pra... Ah, mano, porque o Diniz é um lado psicólogo... Não, mas eu acho que as explosões dele uma hora ali... É, cara. A galera ia adorar. A Gil do Vigor foi até os caralho... Não, não é longe pra lá. Mas, pô, tu não quer comparar o carisma dos homens mais carismáticos da história do país que foi onde iria. Eu não comparei o carisma, eu comparei explosões. Ah, não, mas o Gil do Vigor... Mas o Diniz do Vigor ia longe. As explosões do Gil do Vigor eram puxadas para o cômico, para o descontração. Pô, e tu acha que isso... O Diniz é esporra, olha a cara que ele tá aí, pô. Isso é esporra. Ah, realmente, a briga dele lá com a Polka foi suave, realmente. Não, mas eu tenho que pensar que o Diniz, ele... O esporra que a gente vê, o esporra que a gente vê do Diniz hoje é ele se colocando acima. No BBB ele não tá acima de ninguém. Desculpa. Ele é ali no meio. O Gil do Vigor virou meme com o basculho. Porra, se ele chama alguém de perninha dentro da casa, porra, perninha vira a palavra de liderança O Gil do Vigor, o Gil do Vigor no primeiro dia dele no Big Brother, ele falou, o Brasil tá lascado, que virou um bordão nacional. Primeiro dia! Primeiro dia, o cara é um monstro do carisma. É, mas enfim, voltando aqui, eu acho... O guardiola vira vilão dentro da casa. Não, acho. Eu acho que o Diniz é mais longe. Eu acho que o guardiola iria mais longe. Eu acho que o guardiola iria mais longe. Eu acho que ele iria mais longe. Tu acha que o Diniz ia gerar muito longe. Eu acho que o Diniz ia gerar muito longe. Eu acho que o Diniz ia mais longe também, porque querendo ou não, o Diniz é mais carismático. E a galera ia deixar dentro do jogo, mesmo quem não gosta, fala, pelo entretenimento, fica aí, pavêle gritando, ponto da vida. Mas é que tá... Sambando ridiculamente nas festas. As decisões do BBB, normalmente, quando tem que chegar nesse coisa, ah, vamos deixar porque esse cara vai incendiar a casa, não é assim. Mas isso já tá com três meses de programa com essa decisão aí. Não sei. O guardiola, a galera, ia começar a ver ele falando essa fala arrastada dele. Eu acho que o guardiola ia ficar quequeiro ali um pouco no canto dele e ia mais longe lá. Eu acho que ele ia rodar. O Diniz ia se expor muito e ia... E com chance de virar vilão, viu? O guardiola, adoro, amo. Os dois. Mas com chance de virar vilão. Os dois têm chance de virar vilão, hein? O Diniz, acho que não. Ganhou o Diniz, então. Tá bom. Diniz, é. Vai pro próximo. A galera tem lá em Vila Mariana, onde eu moro, tem os adesivos na rua, nos postes, tem Vida Longa aos Intensos. Em vários lugares de Vila Mariana. Aqui é o Fernandinho. Tá. Mais estudioso... Mais estudioso... Mais estudioso na profissão ou na escola? Acho que é hoje, né? Pô, eu acho que em tudo só tem uma aí condição. Ainda mais se for na escola aí é que é pepe mesmo. É. Até porque eu ensino espanhoto, é onde a gente sabe, é superior ao brasileiro, né? Então, é que eu acho que os dois são muito consumidos pelo... Porque poupa tempo, gente. O outro fez uma faculdade. Exatamente. Um bagulho que ele nem teoricamente bota em prática. Eu acho que os dois são consumidos... O Bajão precisa tirar a licença da UEFA demora pra caramba pra tirar. Eu acho que os dois são consumidos pelo workaholic ali, de levar o trabalho pra casa, de não sei o quê. Pô, perdi esse jogo, aquela bola. Eu acho que os dois tem isso aí. Tem uma diferença, eu acho. O Diniz, ele até já se falou. A única coisa minha parecida com o Guardiola é gostar do passe. O resto, a gente, é bem diferente, né? O jogo posicional, ele gosta da liberdade, aquela coisa meio... É. O surubandei aí, vamos livres. Livres. Eu acho que ele é mais empírico do que estudioso. Por incrível que pareça. Eu acho que ele vai mais na sensibilidade do que necessariamente. O Diniz, ele já falou sobre isso várias vezes. Não, não, mas pelo amor de Deus, formiga, você não seguir exemplos de treino, de raw, não significa que você não seja estudioso, porque eu acho que você tem que ser ainda mais estudioso pra inventar o seu tipo de treino, que faça com que a sua forma de jogar, que é muito específica... Ué, mas eu tô. É método. É, mas não é o que eu falei. Você pegou a parada que eu falei e tá levando pra outra coisa, mas pode seguir. Não, tá bom então. É, então o mais estudioso pra você? É Pepe. Pra você, ou certezas? Porra, o Guardiola, mas vocês me deram... O fato de ele fazer uma faculdade me pegou um pouco, né? Mas eu vou de Guardiola, eu vou de Guardiola pelo... O Guardiola ainda precisou estudar alemão, inglês e... Então o Guardiola é mais... Ora, mas porra, não tem que estudar, não? Eu acho que é Guardiola. É, ele chegou... Ele chegou na Alemanha falando alemão. Falando pra caramba, velho. Ele chegou na Alemanha falando... Já dando entrevista alemão. O cara é obcecado, pô. Foi buscar lá a história do Falso 9 pra mexer com o Messi. É, eu acho que é. Então o mais estudioso é o Guardiola. Próximo... Tu ia votar em quem? Eu não precisei votar. Mais posse de bola. Eu fiquei curioso. Mais posse de bola complicou. Volta aí, Otayna. Somando, somando os times. É, mas posso... É, acho que sim. Não dá pra ser agora, né? Momentâneo. O negócio aqui é Diniz contra o Guardiola, né? O Diniz do Ful contra o Guardiola do City. Posse de bola acumulada é pep, pô. É da vida. Porra, a média dele do Barcelona foi mais de 60%. Foi 80. Não é, quase 80. É, quase 80 há alguns anos. Porra, no City aí ele tava batendo 72 de média na Champions. É. O Diniz, ele fica na casa dos 60 e pouquinho. Dos 60 e pouquinho. Dá pra levar em consideração contextos, né? Mas é. Mas eu acho que se a pergunta é mais posse de bola... Se for mais posse de bola, é o Guardiola. É o Guardiola. O acumulado de posse. Porque também é verdade que ele teve times muito melhores, né? Verdade. Por muito mais tempo. É, mas o adversário mais forte também. Mas que o melhor pro Diniz nunca foi fator, né? O Diniz fazia essa posse de bola quando ele era do Guaratinguetá, né? Sim, mas é muito mais difícil. Não, sim. Pra acumular, né? Pra acumular, sim. Mas tem adversário mais difícil também, o Pep, né? Sim, também é verdade. Também é verdade. Então, é Guardiola Alita. Empatou, hein? Dois a dois. E o last one... Atenção, é o último. Porra. Ô, produção, muito difícil. Caralho. Esse mais estudioso e mais inteligente. Mas tudo é mais difícil, Tainá. A gente tá discutindo o cara do BBB, porra. Porra, mas é muito melhor. Se ele ia mais longe no BBB, eu tenho muito mais... Porra, mais inteligente é difícil. Eu arrisco a dizer que o ir mais longe no BBB foi a melhor... Também acho. ...voto já dado aqui nesse programa. Melhor critério que criaram. Melhor critério que criaram até hoje. Porque mais inteligente, mais inteligente pra quê? Bem, eu acho que o Guardiola se botou à prova por mais tempo, assim, inteligência emocional, inteligência bagagem de bola... Porque, de repente, o Guardiola tenha mais inteligência emocional que o Dinizio. Eu acho que no somatório é pepe. Acho. Também acho que é pepe. No somatório é pepe. Mas eu acho que é bem difícil. Porque o Dinizio, que a proposta dele de fazer uma coisa diferente, levando ali um pouquinho de caos numa coisa cada vez mais padronizada, é uma coisa muito inteligente. Eu vou dar meu voto de Minerva. Cara, é porque eu acho que... O critério de Minerva é quem foi mais inteligente como jogador. Pra mim, não tem discussão. Perfeito. Não, mas eu... Caralho, é porque eu acho que a gente tá falando inteligente aqui no âmbito fora do futebol também pra caralho, né? Eu acho que o Dinizio fala mais... Eu não sei se eu vejo mais entrevistas do Dinizio do que do Guardiola, mas... Ele fala mais sobre fora do futebol do que o Pepe Guardiola. Ele fala... Pô, acho que o Guardiola recentemente tem sido uma aula. É, então. É porque pode... Não, pode ser que eu não tenha visto. Porque é um fator decisivo mesmo. Mas, e aí, o Dinizioio fala sobre, porra, é... Ajudar os jogadores enquanto vida. Ele tem todo um recorte social ali na cabeça dele. Esquece o futebol. Assim, eu acho que... É que o Guardiola... Cara, ele fez psicologia, mano. Convênhamos. Não, então. Mas ele fez psicologia. Ele, sabe? Ele tem uma visão muito mais 360 da vida, eu acho. Cagação de regra do que o Guardiola. Eu acho que pode ser, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que o Guardiola catalão e a catalunha tem uma coisa também disso, de brigar pelas suas questões e tal, que... Que ele já se colocou algumas vezes. Que ele já se colocou algumas vezes. Pois é. Inclusive, levou multa lá quando teve o negócio dos caras presos, né? Lembra? É, sim. Quando teve os caras presos, ele ia com um bróxico e pagava a multa. Então, vocês dois foram de Guardiola. Eu fui de Guardiola. É, Pepe. Eu voto no Diniz só pra não ser de zero. Tá. Tá bom. Então, mais inteligente, o Guardiola. Então, os jogadores amam mais e ia mais longe no BBB o Fernando Diniz. Cara, o Guardiola foi buscar, mano. Foi buscar. Mas... Virada, de virada. Quem é mais estudioso, tem mais posse de bola e é mais inteligente, é Pepe Guardiola. Rapaz. Vamos ver se esculpa pra rolar. E quem pedia pra bater foto com quem? O Diniz foi lá. Tem uma foto histórica aí do... Inclusive, é o grupo que a gente tem lá. Analistas táticos. Os analistas táticos. A foto é dois. A foto é dois. Ou, vê se eles repetem a foto no... Tem uma também do... Que é mais maneiro ainda, que é do Wagner Mancini com Guardiola, que eu particularmente prefiro. Depois... Essa foto existe. Fechou. Depois dessa, tchau pra vocês, tá bom? Fechou.